E você que está em casa, vem para cá para o Correio, seja um Noel, adota uma cartinha e tire esse sonho do papel. Obrigada! Bom, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos. Mais um vídeo para o nosso canal. Início de dezembro, como todo mundo já sabe, quando chega nessa época, os Correios encabeçam uma campanha muito bacana. E aqui em Limoeiro não poderia ser diferente. O Papai Noel dos Correios está na ativa. E para falar um pouquinho sobre o que você pode fazer para ser padrinho, a Elna Coutinho, que é gerente aqui da agência dos Correios Limoeiro, fala para a gente. Elna, seja muito bem-vinda às nossas redes sociais. Fala para a gente um pouquinho sobre esse projeto de mais um ano aqui, que é o Papai Noel dos Correios. Oi, Júnior. Tudo bem? O nosso projeto Papai Noel dos Correios, desde 2017, nós temos implantado aqui em Limoeiro e tem sido um sucesso. A adesão tem sempre sido satisfatória nos anos anteriores e eu tenho certeza que esse ano não vai ser diferente. O projeto Papai Noel já existe nos Correios há mais de 30 anos. Foi uma iniciativa dos próprios empregados e que foi perpetuada no decorrer do tempo. Para adotar uma cartinha, você precisa vir aqui dos Correios, escolher uma das cartas que estão no mural à disposição, fazer o cadastro conosco e trazer a cartinha até o dia 14 de dezembro, com o presente. Faremos a distribuição nas escolas participantes, que foram indicadas pela Secretaria de Educação Municipal. E assim você vai fazer uma criança feliz nesse Natal. Bom, a data limite é dia 14. Fora isso, tem que ser presencial, a pessoa tem que vir aqui ou você pode ter acesso a essas cartas via internet? Esse ano nós só estamos com a disponibilização das cartas físicas. Existe o blog Noel, que é o blog noel.correios.com.br. Porém, aqui em Limoeiro nós optamos pela disponibilização apenas física. Vimos que a adesão pela internet tinha sido muito baixa em anos anteriores. Então, esse ano nós optamos por apenas fazer a exposição física para adoção aqui na agência. Bom, a agência dos Correios, ela está aberta em horário comercial de 8 a partir de 8 ou a partir de 9 horas? Das 8 às 16 horas, segunda a sexta-feira. E as pessoas podem vir aqui a qualquer hora dentro desse horário para ter acesso a essas cartas. A entrega dos produtos é dia 14, mas a entrega específica dos presentes será em que dia? As pessoas podem vir aqui das 8 às 16 horas. Não precisa enfrentar fila para isso, basta pegar a sua cartinha e escolher e ir em qualquer atendente, informar o seu nome, seus dados, o telefone e já está liberado. A recepção dos presentes vai ser até o dia 14 e nós faremos a entrega em uma data posterior. Não temos ainda a definição de uma data porque vai depender também da organização com as escolas participantes. Mas acredito que no dia 16, no máximo, a gente deve estar entregando esses presentes, como sempre com o Papai Noel, a gente leva na escola, o Papai Noel faz toda a parte lúdica com as crianças e faz a entrega dos presentes. Eu tive a curiosidade de dar uma olhada em alguns pedidos e vai desde camisa do Brasil, camisa do Flamengo, até kit escolar, que é um pedido constante. A capacidade financeira de algumas pessoas, principalmente o pessoal de baixa renda, tem uma assiduidade muito grande nessas cartas, não é, Ana? Isso. O projeto é voltado especialmente, principalmente, para as crianças de baixa renda, as crianças da rede municipal, que é justamente para isso, para atingir esse público, que realmente os pais não têm aquela condição financeira para presentear o seu filho no final do ano. Então, o padrinho das cartinhas, ele vai dar essa oportunidade a essa criança. Os presentes que estão sendo ainda disponibilizados aqui para adoção, a maioria, no momento, é kit escolar. Houve um pedido muito grande de kit escolar esse ano, então a maioria é kit escolar, mas temos ainda vestuário, alguns brinquedos, roupa, sapato, mas tudo dentro de um padrão bem acessível, que realmente dá para ajudar. E a gente vê que o kit escolar, que você viu, que a maioria dos pedidos aqui ainda é kit escolar, demonstra que realmente as crianças estão buscando a educação. Isso é bastante interessante, porque a maioria das cartas, eles falam que gostaria de um kit escolar para poder estudar, que os pais não têm condições de comprar tal coisa, tal coisa, um lápis diferente, uma caneta, um caderno diferente. E isso realmente sensibiliza, porque a gente vê que são crianças que estão buscando a educação. Isso é muito interessante e é muito bom. Eu, Nacoutinho, gerente da agência dos Correios aqui de Limoeiro, muito obrigado pelas suas informações. Obrigada, Júnior. E você que está em casa, vem para cá para o Correio, seja um Noel, adote uma cartinha e tire esse sonho do papel. Obrigada. 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 Obrigado.